Salve rapaziadinha, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Iago Fidelis e sejam muito bem-vindos ao meu canal. E se você não é inscrito, inscreva-se no canal e já vai deixando o like aí, beleza pessoal? E não esqueça de comentar bastante, que eu vou dar coraçãozinho pra todo mundo que comentar no vídeo, beleza? Então, pessoal, é o seguinte, hoje a gente vai fazer um personagem que eu gosto bastante aqui, um personagem da Disney, o principal personagem da Disney, né? Que é o Mickey Mouse, mas é o seguinte, antes, antes, eu vou ter que fazer algumas modificações aqui na minha casa. Porque, como vocês podem ver, eu comprei essa casa aqui e ainda ela não tem cores nenhuma, não tem nada. Aqui no começo, eu só vou dar uma coloração pra ela aqui, beleza? Deixa eu dar uma olhada aqui, qual cor que eu vou pôr aqui pra ela. Vamos dar uma olhada nas cores aqui. Beleza. Aqui na sala, aqui vai ser a minha sala. A minha sala, eu gosto dessa cor aqui, eu acho bem bacana essa cor. Deixa eu ver aqui. Aqui vai ser meu quarto. Vai ser de que cor o meu quarto? Ah, meu quarto eu gosto dessa cor aqui. Aqui vai ser a cor do quarto do pet, mano. A cor do quarto do pet vai ser... Deixa eu dar uma olhada. Pode ser essa? Não, essa daqui eu queria... Ah não, vou deixar essa cor do quarto do pet. E essa daqui... Essa daqui vai ser a... Vai ser o corredor, né? Forças de corredor. Vamos ver que cores dá pra pôr no corredor. Uau, achei essa muito bonita mesmo. Vou comprar. Vou comprar. E vai ser essa daí. Agora, aqui... Deixa eu pensar. Se esse é meu quarto, esse é meu corredor. O corredor... Vamos ver... Aqui pode ser o banheiro. Aqui pode ser um banheiro. Vamos colocar a cor de banheiro aqui. Tem bastante cores novas aqui. Vamos ver uma cor legal de banheiro. Um azulzinho assim. Boa, gostei desse azulzinho. Aqui vai ser outro corredorzinho. E a cor de corredor vai ser de madeira. Vamos colocar lá a corzinha de madeira. Vamos procurar aqui de novo. Cadê a madeira? A corzinha de madeira. Cadê a... Aqui... Boa. Agora, vamos ver aqui. O que pode ser aqui? Aqui pode ser um outro quarto, né? Pode ser um quarto. Um quarto legalzinho. Vamos ver. Que cor vai ser esse quarto? Pode ser um quarto de menina. Ou não? Vai, pode ser um quarto de menina. Vou colocar esse rosa aqui. Vai ser esse rosa? É, vai ser esse rosa mesmo. Deixa eu comprar ele aqui. Tá. Agora, a gente tem mais dois ambientes. Aqui, eu vou fazer um banheirinho. De novo. A cor do banheiro é... Aquele azulzinho. Deixa eu colocar ele aqui. Cadê o azulzinho? Vamos procurar o azulzinho. Esse. Esse aqui vai ser outro banheiro. E aqui, pode ser um outro quarto, né? Pode ser um outro quarto. Deixa eu ver um quarto. Ah, não, pessoal. Tive uma ideia. A gente precisa de uma cozinha, mano. Não pode esquecer da cozinha. Então, aqui vai ser um quarto com um banheiro. Deixa eu colocar o quarto com banheiro. Vai ser um quarto estrelado. Vamos pegar aqui, ó. As estrelinhas. Aquela cozinha com estrela. Cadê? Cadê? Essa aqui. Beleza. E aqui vai ser a cozinha. Esse rosa aqui, em vez de ser quarto de menina, vai ser uma cozinha. Tá. Vamos procurar uma tinta legal pra fazer de cozinha. Deixa eu procurar aqui. Qual cor que fica legal de cozinha, hein? Eu acho que mais claro, né? Algo mais claro. Ah, não. Já lembrei. Lembrei. A minha cozinha era com aquela cor de pizza, cara. Que eu achei muito, mas muito legal mesmo. Nossa, tem outra de pizza aqui. Mas, beleza. Vamos procurar aqui a de pizza. Que a gente já comprou. E eu gostei bastante dela. Cadê? Vamos procurando, procurando. Será que ela tá lá em cima? Não é possível. Acho que tá lá em cima. Que a gente já passou tudo, meu. Olha isso. Ah, tá aqui, ó. Era a primeira. Beleza. Ficou esses os ambientes. E depois, eu vou pegar mais moedinhas pra poder decorar, beleza? Então, vamos sair aqui. Deixa eu voltar aqui. Beleza. Ficou todos os seus ambientes, corredores, todos marcados com a cor bonitinha. Agora, pessoal. O que a gente vai fazer? A gente vai se transformar no Mickey Mouse. E vamos ver se vai ficar bem legal mesmo. Deixa eu ver aqui. Deixa eu já ir entrando aqui. Vamos procurar. A cor... A cor... Eu queria uma cor preta. Só que, pelo que eu vi, aqui no PKXD não tem cor preta, meu. Só tem cor marrom escuro, ó. Marrom escuro, marrom claro. Aí vai ficando até... Ficar bem branco. E tem branco totalmente, mas não tem o preto. Eu não sei se é porque pode ser que suma os olhos e tal. Mas não tem a cor preta. Então, vamos fazer o seguinte. O Mickey, ele não é todo preto, né? O Mickey, ele tem a cor... Ele é branco. Mas, ele tem os outros detalhes pretos, né? A pele dele é preta, mas o rosto, ele é branco, né? Mas vamos fazer assim mesmo. Agora, vamos passar para o cabelo... Ah, não. O rosto. Deixa eu ver um rostinho legal. Que pareça com o Mickey. Eu acho que esse daqui... Esse aqui é legal. Parece um pouquinho com o Mickey. Ou esse. Eu acho que esse parece mais. Tem até o negocinho no rosto, né? Então, vamos lá. Vamos agora para o cabelo. O cabelo... Eu... Deixa eu procurar um cabelo legal aqui. Um cabelo bem bacana que combine com o Mickey Mouse. Cara, eu acho que eu já sei. Olha aqui, ó. Tem até as orelhinhas, mano. Vai ser esse cabelo mesmo. Nossa. Tem até a orelhinha. Vai ser esse cabelo mesmo. A roupa tem que ser uma preta para combinar com a pele dele. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Se tem alguma cor legal para a gente pôr aqui. Vamos dar uma olhada. Vamos dar uma olhada. É, eu acho que não tem. É, eu acho que não tem, não. Ah, pode ser a nossa, né? É, pode ser a nossa. A nossa é preta. Acho que vai ser o mais próximo que a gente tem disso. E... Vamos para a bermuda. O Mickey, ele usa um shorts vermelho. Eu acho que vai ser aquele shorts que a gente já passou ali em cima. Não vai ter outro. Vai ser esse mesmo. Vamos pegar ele aqui. Beleza. Esse shortinho mesmo vai ser o shorts do Mickey. Chapéu. O Mickey não usa chapéu. Deixa eu ver se tem alguma coisa de orelhinha aqui. A gente poderia aproveitar no lugar do cabelo. Não, não tem. Então vamos isso. Vamos com isso mesmo. Deixa eu tirar meu fone de ouvido. O Mickey, ele usa luvas brancas. Ele tem luva branca. A gente tem essa luva aqui. Mas ela tem chifre. Então vamos deixar com a mão. A mão, como a gente está com a pele branca. A mão vai ser branca. Não tem problema não. Depois, quem sabe em uma próxima atualização apareça mais coisas. E o sapato do Mickey? O sapato do Mickey é amarelo, mano. Vamos ver se a gente usa um sapato amarelo. Acho que não. Acho que não tem sapato amarelo. Só tem esse de cano alto. Mas eu não queria de cano alto. Então eu vou colocar este sapato aqui. Óculos. O Mickey não usa óculos. Então a gente passa. A máscara. Vamos ver aqui a máscara. A máscara. É. Pode ser. Quem sabe. Ah. Pode ser a máscara do ratinho mesmo, né? Porque aí ele vai ficar parecendo um ratinho. Combina mais. Eu acho que o nosso Mickey ficou legal. Vamos comprar aqui as coisas. Os itens. E vamos sair aqui. E agora. É um. É dois. É três. Oi gente. Eu sou o Mickey Mouse da Disney. Aham. E agora vamos andar pela cidade. Ah. Tem um pertinho bem aqui. Ah. Não. Vamos sair aqui. Deixa eu ver aqui. Aham. Ah. Seja bem-vindo. A casa do Mickey Mouse da Disney. Aham. Vamos. Aqui ó. Aqui eu virei o Mickey Mouse agora. Vamos andar. Aqui ó. Mickey Hey. Mickey Who. Mickey Hall. Mickey e eu e você. Vamos lá. O problema agora se coloca. Vamos eu e você para a engenhoca. Mickey e eu e você na engenhoca. Aham. Legal. A gente agora é o Mickey Mouse da Disney. Aham. Vamos. Cadê? Vamos para a cidade. Ah. Eu queria um petzinho. Cadê a Minnie? A gente pode procurar a Minnie. Não é verdade? Aham. Cadê a Minnie? Ah. A gente pode ir procurar a Minnie depois. Não é verdade? Aham. E vamos ver aqui o novo pet. A Crazy Run. Olá galera. O pessoal não me conhece. Aham. Vamos lá. Ah. Eu gostaria de comer uma frutinha. Ah. Eu acho que ficou muito legal este Mickey. Uhul. Então. Está na hora de dar tchau. Aham. Legal pessoal. Gostei muito do Mickey Mouse. Deixa eu voltar lá para a minha casa. Se vocês gostaram também do Mickey Mouse. Comente aí embaixo. Beleza? E o Mickey Mouse vai dar tchau para vocês pessoal. Porque já chegou a hora. Aham. Tchau pessoal. Até a próxima. Uhul. Uhul. Abraço pessoal. Tchau.